Ricardo, esse assunto é seu. Mas é que você continua dando asas. O que quer? Colecionar homens? Já não chega o seu brão? Olha bem o que diz, Lucrécia. Está me insultando. Não. Acontece que você não gosta de ouvir a verdade. Mas desde que o meu tio Otávio morreu, você virou uma perdida. Não volte a pôr as mãos em cima de mim. Eu estou avisando. Você tem que me explicar muitas coisas e vai fazer agora mesmo. Que isso, Estrela? Que tom é esse? Não permito que me fale assim. Quem é você para impor condições? Fale-se, idiota. Esquece que o pouco que você é deve a mim. Você se atreveu a me trancar aqui, estúpida. Posso ser estúpida, mas não sou vadia. Está melhor assim? Está melhor sim, obrigada. Delfina! Não, mamãe, por favor, não tem culpa de nada. Não briga, não briga com o Manuel. É para você aprender a não trazer recados. E isso é para você aprender a não bater no meu filho. Agora mesmo você vai pegar suas coisas. Que o pai é outro homem. Faço melhor a senhora parar por aí. Não continua, não? Devem ser alguns dos seus amiguinhos da sua mesma classe. O pai do seu filho. Deve ser um pobretão. Um daqueles que mora no seu bairro. Qualquer outro, menos o meu filho. Cala a boca, sua bruxa! Sua gretina! Quer? Quer mais? Quer?